Tá, tô começando o vídeo aqui, ó Tô na casa da mãe, tô aqui com essas roupas Né? Vou estender essas roupas, ó Tá sol Né? Tava muito nublado esse tempo Mas agora o sol voltou De graça, mas água Água é um bicho, né? Água é um bicho, é... essa água aqui Essa roupa aqui é da caixa Porque água, minha filha, aqui riu lá Tá fogo O Gilberto Gonçalves reclamou e tudo, mas A água continua assim, tá? Espero que o mesmo carinho que vocês tiverem Com o meu esposo tenham comigo, gente E eu vou dar continuidade aqui a esse canal Pra ele não ficar parado, o canal já tá monetizado E ele não tá tendo tempo Né? De gravar Então eu vou gravar aqui pra ele não ficar parado Tá, gente? Espero que vocês venham abraçar Do mesmo jeito que vocês abraçaram o meu esposo, amém? Vamos estender a roupa Deixa eu botar aqui Espero que esteja vendo aqui o estendendo Oi Grava aqui pra mim, mãe É Oi Eu tô estendendo aqui Grava aqui pra mim É, grava aqui pra mim Não, eu tô jogando a comida Não tô, velho Não, eu vou gravar A parte do menino A parte do menino tem que ter que gravar, né? Pra ele estudar a semana toda E água é um bicho, né, mãe? Água não chegou não, minha filha O Gilberto reclamou não adiantou de nada A reclamação dele Olha, foi uma zoada Reclamou pela gente E não adiantou de nada Pronto, estendi aí a roupa Olha quem tá aqui, ó Inze Jesus Cristo Inze Jesus Cristo Inze Pronto, ó Mas eu tô dentro de casa Olha aqui, minha gente É as fardas dos meninos Né, porque sempre as fardas deles Tem que estar limpas Pra eles estudarem Já vou entrar Tem que estar limpa Então Sempre eu tenho que lavar, né? Mesmo sem água Mesmo sem água Mas tem que tirar um pouquinho E lavar as fardas deles Que é a roupa deles De ir pra escola, né? Vou fechar aqui A mãe botou o lixo dela aqui E agora Ficou só essas coisas aqui Mas essas coisas eu não boto aqui não Que é calcinha e cueca, né? Que é calcinha e cueca Aí eu não Aí eu não boto aqui não Aí eu vou entrar Pra falar com a mãe aí Eu tô com saudade da minha mãe, gente Minha mãe, minha mãe Vamos, 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 vamos Olha ela Olha o Marquinho O Marquinho já tá com a cara Misericórdia, meu Deus É todo dia Porque eu gravo também Pro outro aplicativo Sabe, gente? Pro outro aplicativo Porque eu não posso dizer aqui, né? Não pode falar aqui O outro aplicativo Mas é aquele outro aplicativo, gente Aí eu gravo pra lá Aí todo dia eu tô gravando Aí o Marquinho já fica Misericórdia, meu Deus Peraí pra ir Deixa eu cortar aqui o vídeo Mas já eu volto Gente, eu vou mostrar pra vocês Ó o quarto da mãe Todo arrumadinho, tá vendo, gente? Ela é muito limpinha Gente, eu vou mostrar pra vocês O presente que eu comprei Pra minha mãe No dia das mães Deixa eu ver Onde é que tá? Tá Tá na onde o presente da minha mãe? Aqui Chegou ontem, gente Ó, veio ontem Esse presente, ó Tá vendo? É o presente da minha mãe Foi no dia das mães Que eu comprei Só que chegou ontem Essa bolsa linda Ela amou, gente Essa bolsa E o outro presente Que eu comprei pra ela Ai, meu Deus Cadê o outro presente? Cadê o outro presente Da que eu comprei Ai, ai Cadê? Deixa eu ver Meu Deus Ó, ela ganhou também Esse presente aqui No dia das mães Ganhou esse presente aqui Ela ganhou ele Ai, meu Deus Cadê o presente? Deixa eu ver Não tá aqui Foi uma percata, gente Que ela ganhou Deixa eu ver se tá aqui Não, não é esse não Ô, mãe Vai com esse saltinho hoje, viu? É, vai com ele hoje Escapã Gente, com a minha mãe Organizadinha, ó Sim, gente Foi essa aqui, ó Essa percatinha aqui Essa percatinha Foi a percata que Que eu dei pra ela Dia das mães Viu? Vai com esse, mãe Hoje, escapã Aí E também desse, gente Também desse celular Vou botar aqui, ó Também desse celular Pra ela Cadê? Valinho viu ainda não Cê, Valinho viu não Cê, Valinho viu não Cê, Valinho viu não Tá vendo? Tá tudo Novinho, gente Comprei novinho Só que ainda Não botei a capa Não tem que botar a capa Valinho não, ele não Bota ele Bota ele pro Valinho ver Vem aqui, ó Bota ele assim Valinho ver Assim mesmo O que é que a mãe Tá fazendo de comida O que é que a mãe Tá fazendo de comida Vamos olhar as panelas Da mãe, gente Tanan, tan, tan, tan Tan, 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 tan Ufa Olha que delícia Jesus Olha que delícia Gente Se vocês sentissem o cheiro Que tá Hum, que delícia Eu acho que eu não vou Acho que eu vou comer aqui hoje Vou comer aqui Não vou pra casa não Vou comer aqui Vou tomar um rito Vou comer aqui Olha, macarrão Onde é fazer o molho Ah, vou pra casa não Vou chamar os meninos Chamar a Sarah E o Samuel Eu tô aqui Comer aqui Não tem nada em casa Feito Vou chamar eles Vou almoçar aqui Vai, vou chamar eles Lá em casa Peraí, eu vou chamar eles Oi O que que a senhora tá dizendo? Tá sem arroz, né? Ó, tem esse, né? Mas se, ó Se daqui pra semana Acabar Aí eu compro o outro Viu no cartão, viu? Viu? Se acabar Eu compro no cartão Tem mais macarrão O Fabrício vai fazer a feira, né? Eu já falei a feira A feirinha Vou chamar os meninos, gente Vou chamar os meninos Pra vir almoçar aqui Porque Porque em casa Não tem nada feito, não Tem nada Vou levar essa roupa daqui Vou estender Né? E vou Chamar os meninos Aqui, né, gente? Vocês sabem que é aqui Onde eu moro Né? Vocês sabem que é aqui Onde eu moro Chamar os meninos Pra ficar lá Na casa da mãe Hoje é domingo O Fabrício foi trabalhar Sábado Hoje é sábado O Fabrício foi trabalhar Né? Não gosto Que ele trabalhe dia de sábado Não gosto De jeito nenhum Não vou mentir Eu acho assim Que dia de sábado É pra gente, sabe? Mas ele foi, né? Já comecei com ele Que eu não quero que ele trabalhe Dia de sábado Só quero que ele trabalhe Até sexto Sarah Sim? Bora lá pra casa da mãe Almoçar lá Não vou fazer nada não De comida Bora almoçar lá na casa da mãe Mas não como que ela faz Não, mas é a galinha Olha, esse eu vou com galinha Então eu levo linguiça Eu levo linguiça E essa linguiça Bora pra lá Eu não comi linguiça com o que? Com arroz Sem arroz, já Eu não sei Eu não como arroz Tem macarrão também Tá lá dentro Sarinha tá desenhando aqui A desenhista Tá Sarinha é a desenhista Quem é esse aqui, Sarah? Person É gêmeos Colado, hein? Talvez Sarinha é desenhista, Sarinha E o Samuel É o jogador de Fli-Fly Bora pra casa da mãe Vem cá, a gente almoça lá Já já dá a hora do almoço Que horas são, meu Deus? 10h39 Já vai dar 11h já Já vai falar Nossa, ela levou Minha chinela, gente Levou minha chinela A gente usa a mesma chinela Vou usar a do pai dela Aqui Levou minha chinela A gente tem o mesmo pé É eu e ela Aí eu vou usar a do pai Aqui Gente, espero que vocês Me abracem do mesmo jeito que vocês Abraçaram o meu esposo, tá, gente? Pra que vocês Abraçam eu aí Aí de noite A gente vai Pra um congresso, né? Pra um congresso Lá na No aeroporto Lá no aeroporto Aí Esperar pra Deus chegar e tudo A mãe já tá fazendo O molho aqui, ó Do macarrão Ficou É, vai doendo Vai doendo Vai dar Vai dar Ficou 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 É, vai doendo É, vai doendo É, vai doendo Não é muito Não é muito vermelha, não Já já dá a hora da gente comer Tá cedo ainda É pra cedo É dez horas E hoje tô aqui fazendo a feira aqui no mercado É, a gente faz feira semanal E a que tô levando aqui é um arroz É, duas fuba Três macarrão É o feijão, açúcar, ketchup por menino Também tá, tá levando isso aqui É o suco pra eles levarem pra escola Tá, super promoção aqui Um em dez E tá fazendo mais algumas coisas Tá mostrando mais aí pra vocês A Sarenha chegou aqui pra me ajudar a fazer a feira O que foi o que aconteceu? Aí sei lá que coragem Ele é a pior que tinha que fazer a toda Tá cansada? Sim Falta o que aqui ainda, Sarenha? Tu lembra? Suco Suco Pega aí o suco A quantos? Cinco Quatro Pronto Sarenha pegou suco E aí, tu lembra mais alguma coisa? Tapajênico Precisa muito de tapajênico Já acabou Mas tem três lá, Índia Não, não A mãe tá pedindo a vó Já acabou o tapajênico O que foi? Já Eu vi hoje Vou lá pegar Sarenha, voltando aqui E aí, tu acha que tá faltando mais alguma coisa? A gente comprou salsicha Dois tomates Uma cebola aqui Uma zoçada aqui R$11,00 pra fazer sopa A linguiça que a gente só come linguiça E a outra coisa E a outra coisa Que eu vou comer com lanche Sim, aí tu Faltando mais o que, Sarah? As pipoca As pipoca As pipoca As pipoca As pipoca Então vai querer o que? Eu quero isso É? Né, sua? E a que a gente já terminou Foi, Sarah? Bolacha Biscoito Bolinho Para levar para a escola Refrigerante Dodinho Café Fiz isso que o senhor não podia mais tomar café Sim, mas eu vou tomar assim mesmo Tá bom Tá tudo certo já? Acho que sim Certo Ó, gente, eles oram, né? Nosso demora Quando a gente faz uma feirinha, né? Aí a gente ora Gente, essa feira É a feira, assim, que a gente compra É toda semana Porque ele recebe por semana, né? Então é a feirinha para a gente passar a semana, entendeu? Eu vou mostrar para vocês aqui as coisas Que foi comprada, tá certo? E depois o Fabrício vai falar com vocês aqui no canal Porque quando eu comecei o vídeo O Fabrício estava trabalhando Que eu disse a vocês O Fabrício estava trabalhando Hoje é sábado Não gosto que o Fabrício trabalhe de sábado Mas Aí ele vai falar uma coisa aqui para vocês Tá certo? Deixa eu mostrar Vai tirando aqui, senhora, para eu mostrar Ó, gente, café Sim, pizza Café Guaraná Aqui é tudo o lanche É não O lanche não Esse aí é o lanche de vocês levarem para a escola É as Guaraná deles levarem para a escola Bolinho É o lanche de ir para a escola Essas coisas aqui, gente Da semana Fuba Fuba O que mais? Bolo Bolo para a gente lanchar agora Fuba Açúcar Açúcar Ainda bem que a açúcar já tinha acabado Feijão Que ninguém consegue comer esse feijão aqui Eu não gosto A Sarinha não consegue comer esse feijão Eu não consigo, não Eu não gosto Arroz Bolacha As misturas As misturas Ouçada para fazer uma sopinha Salsicha Linguiça A comida minha preferida Bisteca Bisteca Tomate Tomate O meu creme que o Fabrício comprou, gente Ó O meu creme que ele comprou Comprou para mim O dinheiro dele Comprou para mim Aí Macarrão Alho Cebola É Suco Pedi a ele para ele comprar a pimenta, gente A pimenta A pimenta que arde, gente Pedi para ele comprar Ele vai falar com vocês, minha gente Tá aqui Vou virar aqui a câmera para ele Viu? Vamos falar aqui com vocês É que nem eu estava mostrando vocês lá no mercado A nossa compra semanal aqui E a partir de hoje A Edna vai Ô Sara, olha se está escuro, Sara A filmagem dali Ele vai estar fazendo as postagens do canal Então acompanha aí a Edna Que ela está mostrando muita coisa boa aí para vocês É porque, gente Ele trabalha Aí ele não dá conta do canal Aí o canal está monetizado Aí largar o canal assim não dá, né? Aí eu vou dar em seguida aqui no canal Ele também vai aparecer também Vai ajudar Espero que vocês Da mesma forma que vocês abraçaram Ele abrace eu Tá? E ajudem a gente aí com like Assistindo aí Porque isso vai ajudar a gente a receber Né? Vai ajudar a gente a receber O canal monetizado Não podem abrir mão do canal monetizado Porque é tão difícil É tão difícil mil seguidor E monetizar É tão difícil, né? Então eu vou dar continuidade aí Para o canal não parar E também para receber, né, gente Aqui, tá certo? É, acompanha aí a Edna Nós tudinho Então esse aí foi o vídeo Espero que você tenha mostrado Não, não, não Ainda terminou não Terminou não? Eu ainda vou mostrar a comida A gente está almoçando Que ele vai almoçar na casa da mãe Então, gente Tá vendo? É muita coisa Essa mulher aqui tem muitas ideias Então, segue aí No nosso canal Pronto A câmera está aqui lanchando, né, Samuel? Lanchando aqui, ó Chocolateado Ah, gente Ficou também Faltou aqui, ó Faltou aqui o Faltou aqui o Faltou aqui linda, hein? Não ia trazer, não Fapé higiênico Pronto Vou botar aqui dentro do armário O armário está seco, ó O armário está seco Está sem nada Vamos botar as coisas aí Vamos encher aqui Esse armário aí de coisa De comida Gente, eita Olha, gente Tira e bota Botei aqui, tá vendo? Ó, tira e bota Olha a chuva, olha Chove, 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 chuva Chuva Só que não, gente Quero enxugar aqui As farras dos meninos Pra escola Não tá fogo, hein? Olha a mãe Com as roupas aí Comprou Já já eu pego Esqueci Vou pegar pra tu Viu? Olha a mãe aí Corre A mãe bota a tira A mãe bota a tira Né, mãe? Na chuva Deixa aí Bota mais não, mãe Vou almoçar agora Agora vou almoçar, minha filha Vou almoçar, vou almoçar Vou esquentar, minha carne Gente, o Marquinho já tá almoçando Olha Eita pratão de comida Olha Delícia Farinha Tudo Olha, do jeitinho que ele gosta Aí agora eu vou assar aqui Gente, olha Vou É, botar pra esquentar Nessa linguiça aqui da Sara Porque a Sara Ela não come A Sara Ela não come Todo tipo de comida Minha gente Aí, ó Falta, falta de algo É assim, minha filha É assim que é a vida da gente Aqui, viu? Aí Vou botar aqui pra Pra cozinhar, né? Que eu cozinho primeiro Escaldar Escaldar pra depois Minha gente Eu vou aqui de ligar Porque o Fabrício Tá ligando aqui Eu vou atender Tá aqui, gente A comida Né? A pimenta Que o Fabrício comprou pra gente Que eu tava querendo muito Essa pimenta Bota aqui um pouquinho de sal, tá, menino? Gente, a comida da minha mãe É comida de pressão alta, viu? Aí ela bota bem pouco Deixa aqui o sal Deixa aqui Aí pronto Vamos almoçar Será que tá me pegando? Botar a pimenta aqui Botar um pouquinho mais de sal Botar a farinha Chega tá cheirando, ó Essa farinha cheirosa Saudade de comer farinha Bom Bom é comer farinha com chá Que né, gente? Farinha com chá Que delícia Hum Eu tô com a farinha de sal Eu tô É que eu tô bom 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 É que ele não pimenta Não De jeito, essa daqui arde Ui, meu pai Nossa Ui Ui Meu Ai Ai, minha boca Vai, mãe Ai Será que eu vou conseguir comer O resto, meu Deus? Ai, minha A teira que você agora Tem que comer Caraca Vou cortar aqui o vídeo Por exemplo Oi, minha Ai Tô aqui, cara Não cheguei naquelas mulheres Da internet Enfim, aquelas Pimentas na boca Quer ser foto aqui, minha Gente, eu sei não Isso é meu pai Será que eu extrai a comida? Tô pegando aqui uma parte Aqui que eu não botei a pimenta Mistura aí E aquelas mulheres Que comem a pimenta Assim Crua, crua Um monte Meu Deus E o pior que existe Que o miolo de pimenta Deixa eu ver Tu sabia, mãe? Uhum E os tumores mais quentes Que as pessoas estão comendo Na internet Misturou Misturou, pronto Tinha certeza Que a pimenta Só como daquele molhinho Do amarelo Depois eu volto Com vocês, tá bom? Gente, estamos aqui Assistindo Descansar Assistindo uma série De mistério aqui E descansar um pouquinho Já almocei Descansar um pouquinho Pra de noite Ir pro aeroporto Ir pro aeroporto E também vai ter outra vigila Hoje vai ter Uma viagem lá pro aeroporto E vai ter vigila Nossa igreja Não sei se eu vou aguentar Ir pra vigila não Pro aeroporto tá garantido Mais pra vigila não sei não Pronto, gente O vídeo vai ficando por aqui Não é, Fabrício? Isso Espero que você me abrace aí Tá? E dê uma força aqui Pra me conseguir receber O meu primeiro salário Aqui do YouTube Aqui O meu Fabrício Tá, gente? Deixa o seu like aí Se inscreva no canal Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau